Entrevista com o meio campista Felipe Souto, capitão do Botafogo. O Botafogo se prepara para o jogo contra o São Paulo neste sábado no Morumbi. O jogo pela última rodada da fase classificatória. Felipe, o Botafogo chega nesta última rodada brigando pela classificação, com condições de classificar. Esse era o pensamento do grupo desde o primeiro jogo. Vocês encaram mais o jogo como uma decisão? Sim, desde o início foi estabelecido internamente que o nosso cronograma seria pautado por 12 decisões. E nós pensaríamos, jogo a jogo, cada decisão com de fato um caráter de final. E foi isso que nos credenciou a chegar hoje aqui na condição de lutar pela classificação. Muitos desacreditavam, mas nós tínhamos certo dentro de nós aqui. E no dia a dia do trabalho, que a nossa competência, que o nosso trabalho, que a nossa disciplina, que a nossa entrega, a nossa disposição, nos levariam a chegar ao último jogo em condições de lutar pela classificação. E pensar que é possível, sim, conseguir essa classificação e depois pensar no que vai vir pela frente do campeonato. Felipe, a segunda pergunta. Em 1977, o Botafogo foi campeão da Cidade-São Paulo no Morumbi contra o São Paulo. O que o Botafogo precisa fazer agora para conseguir mais um sucesso neste confronto? Nós temos que pegar esse retrospecto desse campeonato, desse time histórico que foi com Sócrates, Zé Mário, jogadores que fizeram a diferença, que são muito relevantes para a cidade, para a torcida, para a história do Botafogo. Pegar como exemplo de que é possível, sim, conquistar um grande feito, fazer história novamente. Só que hoje, em uma condição diferente, nós sabendo da dificuldade, óbvio, que naquela época também tinha, porque naquele ano o São Paulo foi campeão brasileiro, inclusive, em 1977. E eu sei que nós temos muita confiança e esperança de que é possível, claro, dentro dos nossos limites, dentro dos nossos, não limites físicos e técnicos, temos mais limites táticos, disciplina tática, organização, porque foi isso, vou repetir, que nos credenciou a esse momento, a essa possibilidade real de classificação. Então, não é oba-oba, não é um jogo para jogar de forma aleatória, não é o jogo do vamos lá, não. Todos esses componentes, eles são importantes, a entrega, a motivação extra, que naturalmente acontece, mas, além disso, o nosso trabalho sendo colocado, mais uma vez, à prova contra um grande clube, fora de casa, numa condição que pode nos levar à realização de um grande sonho, que começou a ser construído lá na nossa apresentação e hoje está próximo de se tornar uma realidade. A terceira pergunta sobre o São Paulo poderá poupar jogadores titulares para o jogo contra o Botafogo. O Leandro já definiu a forma que o time vai jogar essa decisão? É uma pergunta difícil de responder, mas nós sabemos que o que tem sido feito no dia a dia de treino é o que nós temos feito desde o início. Peças ele não revelou, nós vamos fazer mais uma vez um treinamento preparatório para essa decisão, para esse confronto. Agora, a forma de jogar, eu acredito que vai ser a mesma, porque ele tem muita confiança e nós também, a cada dia que passa, temos aprendido e temos ajustado algumas coisas, porque é nova, é nova no Brasil e tem trazido bons frutos para outros times no mundo e no Brasil, inclusive o próprio Palmeiras, que é bicampeão da Libertadores jogando mais ou menos da mesma forma. Nós temos que entender as minúcias desse processo, não só do jogo em si, mas da evolução, que é diária e tem nos dado algumas vantagens durante os jogos. Nós temos que continuar acreditando e fazendo o melhor dentro do que nos é proposto para conseguirmos nossos objetivos. Outra pergunta, Souto. Como você acredita que o Botafogo tem que se portar diante do São Paulo no Morumbi? Caleri seria o principal jogador do São Paulo ou aquele que mais preocupa e merecia uma marcação especial? Essa questão de postura, de comportamento, ela é debatida diariamente aqui no nosso ambiente de trabalho. Nós sabemos o que precisamos fazer, saber o que precisa fazer e fazer são coisas diferentes. Então, não adianta também nós internalizarmos isso e mentalizarmos se não praticarmos no jogo. Então, a questão da postura, ela passa pelas ordens táticas, mas num jogo como esse há um componente especial, porque é uma decisão, é o último jogo, não há outra chance. Nós temos que fazer a nossa parte e com relação ao time do São Paulo, nós não sabemos como ele vai vir. se o jogador hoje está no São Paulo, ele tem condições de ter essa oportunidade de estar no time grande e ele, independentemente de ser titular ou não no momento, vai fazer o melhor dele para provar que ele deve mesmo estar no São Paulo. Então, nós não podemos, de forma alguma, definir previamente quem vai ser mais perigoso ou não. Claro que existem vídeos, análises e tudo mais e nós vamos nos preparar para o que eles têm feito, mas não podendo negligenciar nenhum setor do campo, desprezar nenhum jogador, porque todos eles vão querer mostrar que merecem estar no São Paulo e querem também colocar ali, quem sabe, quem não está jogando, quer colocar uma dúvida na cabeça do Rogério para ser titular e para ter mais jogos em sequência. A última pergunta, Souto, para encerrar, está chegando na reta final do campeonato. Jogo importante sábado, mas queria saber se o Botafogo já te procurou para prorrogar seu contrato e se você já decidiu seu futuro. Eu, particularmente, prefiro pensar no jogo de amanhã. Já houve alguma sondagem, alguma conversa, só que até dentro dessa conversa, o jogo de amanhã é extremamente importante, porque é para ele que o nosso foco deve estar voltado. Nós sabemos da importância dessa classificação para o time, para a instituição, para o treinador, para o elenco, para mim individualmente. Então, o foco é todo nele, nesse jogo, nessa classificação, na sequência do Campeonato Paulista e aí depois as outras coisas vão ser naturalmente solucionadas.